Estão me perguntando se eu tô bem E como vão as coisas por aqui Sinceramente, Pai, não respondi ninguém Na realidade tá tão difícil pra mim Jesus, não quero contar pra ninguém As coisas que eu só conto pra ti Mas quando me perguntam se eu tô bem Eu lembro que eu tô pra desistir E quando me perguntam se está tudo bem Eu lembro o quanto está difícil pra poder lutar Me passa um filme aqui das noites sem dormir Dos choros escondidos que ninguém pode escutar Mas Pai, tu sabes das feridas que eu carrego De alguns confrontos que só tu assistiu Ninguém vê as marcas que eu levo E quando me perguntam eu respondo assim Eu tô bem porque tem Um alguém que sempre fica aqui Quando tudo só piora Ele quem me faz resistir Eu tô bem porque tem Um alguém que não vai me deixar E quando alguém me perguntar Se tá tudo bem por mais que não estar contigo Eu sei que vai ficar E quando me perguntam se está tudo bem Eu lembro o quanto está difícil pra poder lutar E quando me perguntam se está tudo bem Eu lembro o quanto está difícil pra poder lutar E quando me perguntar Eu respondo assim, eu respondo assim Eu tô bem porque tem um alguém que sempre fica aqui Quando tudo só piora, é Ele quem me faz resistir Eu tô bem porque tem um alguém que não vai me deixar E quando alguém me perguntar se tá tudo bem Por mais que não está contigo eu sei que vai ficar É que a Tua presença me faz Em meio às guerras ficar em paz É que a Tua presença me faz No deserto estar e ficar em paz É que a Tua presença me faz Na tempestade estar e ficar em paz É que a Tua presença me faz Em qualquer momento ficar em paz Em paz Eu tô bem porque a Tua presença me dá paz Eu tô bem porque a Tua presença me faz Eu tô bem porque a Tua presença me faz Eu tô bem porque a Tua presença me faz Eu tô bem porque a Tua presença me faz Eu tô bem porque a Tua presença me faz Se enganou quem pensou Que a história findou Se equivocou Eu vou mostrar pra quem achou que terminou Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou Eu vou chegar depois só pra impressionar Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu Que a história acabou e que você perdeu Eu vou entrar no ambiente pra operar Com os olhos da fé pra se enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim E as evidências gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo ainda existe Vida aí, ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí, vai voltar a viver Existe vida aí E eu vou mostrar pra quem achou que terminou Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou Eu vou chegar depois e vou impressionar Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu Que a história acabou e que você perdeu Eu vou entrar no ambiente pra operar Com os olhos da fé pra se enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim E as evidências gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo ainda existe Vida aí, ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí, vai voltar a viver Existe vida aí Existe vida aí Eu creio Eu creio Ainda tem vida, não acabou Ainda tem jeito, não terminou Deixa pensar que vai ficar como está Eu vou chegar depois, mas vou ressuscitar E vou mostrar que ainda tem solução Descansa, acalma teu coração Eu vou chegar, vou trabalhar Eu vou ressuscitar Ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim E as evidências gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo ainda existe Vida aí, ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí, vai voltar a viver Existe vida aí Existe vida aí Existe vida aí O meu combustível Jesus é a calma, Maria O aconchego dos meus dias O meu alicerce O meu alicerce Pra não desistir O meu alicerce Não tá sendo fácil aqui O meu alicerce Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso, eu tô cansada E não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Tem dias que o fardo pesa Nem que for me arrasando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Bem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus Que eu tenho Pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo É porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti Tá tão complicado, Pai Eu confesso Eu tô cansado E não quero mais Tô exausto E com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for me arrasando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Bem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus Que eu tenho Pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo É porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Ah És o meu alívio Tudo que eu preciso Bem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus Tu és o motivo Jesus És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo É porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti És o meu alívio És o meu alívio És o meu alívio Oh Hmm 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 Alívio Alívio Oh Hmm 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 Deus tá escrevendo a sua história Às vezes parece ser tão dura Mas é preciso pra te fortalecer Não é pra te matar, vai te fazer crescer Deus pensou em todos os detalhes Da sua trajetória O que será que Ele está escrevendo agora? Será o dia de você cantar o hino de vitória Você vai ver quando o tempo chegar Deus vai honrar você E vai trocar o choro por o hino de vitória Vai sobrar motivos pra você dar glória Preocupa não toda a tristeza que tem no seu coração Dará lugar à alegria que te espera Perseverá e não vai parar A ordem do Senhor é pra continuar Deus tá escrevendo a sua história Às vezes parece ser tão dura Mas é preciso pra te fortalecer Não é pra te matar, vai te fazer crescer Deus pensou em todos os detalhes da sua trajetória O que será que Ele está escrevendo agora? Será o dia de você cantar o hino de vitória Você vai ver quando o tempo chegar Deus vai honrar você E vai trocar o choro por o hino de vitória Vai sobrar motivos pra você dar glória Glória Preocupa não toda a tristeza que tem no seu coração Dará lugar à alegria que te espera Perseverá e não vai parar A ordem do Senhor é pra continuar Você vai ver quando o tempo chegar Deus vai honrar você E vai trocar o choro por o hino de vitória Vai sobrar motivos pra você dar glória Vai sobrar motivos pra você dar glória 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 Toda a tristeza que tem no seu coração Dará lugar à alegria que te espera Perseverá e não vai parar A ordem do Senhor é pra continuar Somente o escritor da história Poderá dizer o dia e a hora Que tudo vai mudar Que a bênção vai chegar Somente Ele poderá falar Somente o escritor da história Poderá dizer o dia e a hora Que tudo vai mudar Que a bênção vai chegar Somente Ele poderá falar O escritor tá escrevendo a sua história Somente Ele vai dizer o dia e a hora O escritor tá escrevendo a sua história Somente Ele vai dizer o dia e a hora Ele tá escrevendo Ele tá escrevendo